Música Dezenas de cidades brasileiras encheram-se este domingo com as vozes da contestação contra a presidente Dilma Rousseff e o seu partido dos trabalhadores. A maior mobilização registou-se em São Paulo, onde, segundo a polícia militar, cerca de um milhão de pessoas desfilou pela Avenida Paulista. Estou com medo de tudo, entendeu? Da área de economia, da área de saúde que está sucateada. Muitas empresas estão fechando, inclusive a minha, por causa do governo que está essa roubalheira à toa. Então, assim, eu tenho dois filhos e eu quero um mundo melhor para eles. Do jeito que está, não dá para ficar. É um alerta para o governo que nós queremos mudança. Ou eles mudam ou nós vamos para a rua mais uma vez. Os manifestantes exigem a destituição de Rousseff, que acusam de deixar o país à beira da recessão e responsabilizam o partido dos trabalhadores pelo escândalo de corrupção que afeta o gigante estatal Petrobras. O governo montou um gabinete de crise para acompanhar as manifestações que lutaram as principais cidades brasileiras. No Planalto, os últimos dias foram batizados da Semana do Fim do Mundo. Da CPI da Petrobras às vaias de uma recefe, tudo parece conspirar contra a presidente. Rita Ferreira, Euronews, São Paulo, Brasil. Tchau, tchau.